João, me conta um pouco da história do Subaco dos Friis, quando é que ele surgiu, aonde que ele desfila, quem faz parte. Na verdade é o seguinte, o bloco começa com um movimento de pessoas que queriam fazer um bloco. Começar em 1985, então o bloco é fundado em novembro de 1985, e tem o seu primeiro desfile em 1986. Mas a única característica que eu vejo diferente do Subaco, da formação de outros blocos dessa época, desse tempo, é que com o Subaco a gente sempre teve uma opção pela alegria. O mais importante, a gente não fazia muito a questão do samba, a gente já sabe qualquer expressão, o importante do Subaco era o povo na rua. Era aquela alegria, aquela transgressão do rei se fantasiar de mendigo, do mendigo se transformar de rei, e de um homem se fantasiar de mulher. Mulher se fantasiou de homem, essa transgressão, essa irreverência do carnaval, uma coisa que nos prendeu muito. Tanto que é que Subaco botava nos seus intervalos do ensaio, que foi o que bombou o Subaco, a gente botava rock, música popular brasileira, e as pessoas dançavam, nós não tínhamos que tocar só samba, tem que tocar só samba, eu falei, não, tocar de tudo, nossa parada é ir para a rua, brincar, contar, fazer a crônica do dia a dia, com toda a liberdade que o carnaval dá. Isso é o mais importante, a gente brincar na rua, e para mim pode brincar todo mundo, pode brincar. Hoje tem bloco de quem não bebe, tem bloco de quem bebe, pode bloco de evangélico, pode tocar rock, axé. Então a gente tinha essa coisa na cabeça. Nós nessa época talvez tínhamos, foi uma característica do Subaco. A Rita, quando eu dizia, o Subaco é pop, a gente era pop, a gente não tinha essa coisa firme e pulsada. Mas foi surgindo, nós morávamos num prédio, o bloco foi crescendo, foi fazendo sucesso, foi. E era um bairro que não tinha nenhum tipo de carnaval naquela época. E nós grandeávamos, nossa brincadeira era zoar tudo. Nós escolhemos nossas coisas, mas qual é a coisa mais escroida que tem? Aí eu me lembro o que alguém ia fazer. Eu acho que é mangueira, amarelo e rosa não combina nunca. Aí eu falei, qual é a outra cor que não combina? A gente falou, verde e azul. Aí nossas coisas viraram verde e azul. Aí as pessoas passaram a querer explicar por que a sua cor é verde e azul. Aí nós deu um negócio bem clichê, que era a parada. É o verde das matas do Jardim Botânico, o azul do céu do Jardim Botânico. E as pessoas escreviam aquela porra toda. Então essa é a brincadeira, o Subaco sempre foi. A nossa primeira mestre sábado, o nosso primeiro porta-bandeiro, não sabiam nem dançar direito. Não sabiam nem dançar direito, mas a gente não estava preocupado com isso. A gente não estava preocupado com isso. A gente estava preocupado de ir para a rua brincar. Essa é a história do Subaco, basicamente. E a relação de vocês com o Santa Marca? A relação da gente, a gente começou, nos primeiros dois anos, a bateria era do Orto, do Força Jovem. Mas aí a cor dela não queria mais subir para o Força Jovem. Porque ninguém aguentava aquela ladeira, sair do Jóia, e ir até o Força Jovem, que é lá na Dona Castorina. O bloco quase morria. E olha, nós éramos jovens, 35 anos atrás. E aí o que aconteceu? Aí a bateria brigou com a gente, teve uma confusão no terceiro ano, porque a bateria queria que seguisse, e a diretoria do bloco queria que ele descesse, para voltar para o Jóia, porque nós não aguentávamos mais. E eles subiram, e o povo ia atrás da bateria. Eu falo, porra, é uma bateria que faz o que quer, porra. Aí, como eu tinha conhecimento no Santa Marta, eu trouxe uma galera do Santa Marta, que era um morro que eu já tinha ido à festa. Lá eu tinha uma pessoa, conheci umas galeras de lá, e a gente passou a ter a bateria do Santa Marta. Foi assim que a gente foi nessa rua. E aí a gente foi se fortalecendo. O Suvaco foi, talvez, o primeiro bloco a dar uma carteira de músico para toda a nossa bateria. Você pode ver nas postais do Suvaco que várias pessoas da bateria fazem anos, a gente cumprimenta o tamborim, é o PC, é o Baianinho, é o João. A gente conhece pelo nome. A gente é uma bateria que a gente conhece pelo nome. Pelo menos um núcleo duro, que é um núcleo de 12, 15 pessoas. Eu acho que é essa que fizemos a interação. Uma vez quisemos homenagear, na época da cidade partida do Zuenir, que teve a guerra muito forte dos morros, com uma época violenta muito grande. Aí a gente quis fazer o seguinte. A gente trouxe as baianas, que eram as mães do morro. As mães do povo inteiro. Dos legais, dos meninos, do pessoal do movimento. E era um respeito que a gente queria dar a elas. Quer dizer, nós éramos pop, mas nós respeitávamos muito a tradição. E nós passamos a ter essas baianas que temos até hoje, que são 20 baianas. E aí foi. Aí crescemos demais. Nosso negócio não era crescer. Passamos a sair de manhã, porque a gente acha que o nosso tamanho é ficar com 30 mil pessoas. É qualidade, não é quantidade. Então, vimos que de tarde era mais confuso, saiam mais brilhos. Passamos a sair bem de manhã. Agora tem essa polêmica, né? Dos blocos saírem só quer sair de tarde. A gente achou que de tarde tem mais roubo, de tarde tem mais brilho, tem mais condombo. E nós optamos por sair de manhã. E aí nós que já estávamos com 50 e poucos mil pessoas, e a gente pensou, hoje temos 30 mil, que a gente acha que é o adequado para a gente. A gente quer 30 mil. Aqui a gente quer os melhores. Os nossos melhores carnavalistas. É isso aí. E passamos hoje em dia a não ter nenhuma queixa do bairro que passou a abraçar a gente. Que a gente sai cedo. É isso aí. Boa sorte. Valeu, obrigado. Feliz carnaval 2020. Obrigado.